Interpretando o Patrícia Camin, gente humilde, vem pra cá, Sábia! Boa noite, o palco é seu. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite pra quem é de boa noite. E sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente. Como um desejo de eu viver sem me notar. E aí me dá uma inveja dessa gente. Que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada. E na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias. Como alegria que não tenho onde gostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito. Feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. São casas simples com cadeiras na calçada. E na fachada. E na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda. Pela varanda, flores tristes e baldias. Como alegria que não tenho onde gostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito. Feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. É gente humilde, que vontade de chorar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Obrigada. Muito obrigado, Sa. Boa sorte. A terceira apresentação da noite...